boletim da fama com a senhora veneno. Ai, essa minha língua, gente, ui, não cabe dentro da boca, né? Uma coisa é certa, depois que apresentar o seu último domingão na Globo, no final deste ano, e encerrar seus trinta e dois anos como contratado da emissora antigamente poderosa, Fausto Silva, será alvo de uma chuva de propostas de todos os canais de TV. Além do nome consagrado que é Faustão, o apresentador tem no bolso inúmeros patrocínios de peso, como grandes lojas, marcas de alimentos, bancos e muitos outros. Apesar das propostas que irá receber, o futuro de Faustão é mesmo incerto e até mesmo a mudança de Faustão para o exterior é uma hipótese que não é descartada. E aí, já acessou a senhora veneno hoje? No Face, Instagram e no YouTube da ZebuFM, tem muito conteúdo e babados dos famosos. Acesse Olha o Veneno! Se eu morrer na língua eu morro envenenada, mas que eu conto tudo, eu conto mesmo. Senhora Veneno!